Olá, pessoal! Olá, pessoal! Bem-vindos para a edição especial do Houses Seasons Radio Show! Eu sou o José Dinho Chagas, e vou fazer esse show para a próxima hora. Estou muito ansioso por estar aqui esta semana. Tenho muita música incrível para compartilhar com vocês. Então, vamos misturar! Olá a todos! Sejam todos muito bem-vindos! Houses Seasons Radio Show no ar! Mais uma super edição, edição de número 14. E hoje uma edição super especial, porque nós estamos recebendo gente importante. Gente importante do selo Houses Seasons Records e do selo Pink Elephant Records. Hoje eu tenho aqui no estúdio o grande, o grande Vinícius Nap. Entre a organização de um lançamento e outro, ele que comanda as demos, escuta as demos, autoriza ou não. Largou um pouquinho a sala e veio aqui para lançar uma track dele, uma track que eu já escutei, já está disponível nas plataformas de streaming, e a track está muito linda! Fala aí Vinícius! Chega aqui, diga aí meu irmão! Hi guys! Eu sou o Vinícius Nap. Ó Edinho, antes de mais nada, pedir desculpa aos artistas pela demora de lançamento de suas demos. É porque estamos programando com toda preocupação para que as tracks cheguem o mais longe possível. Não é não Edinho? Certeza, com certeza mesmo. Então vamos seguindo aqui no estúdio da Houses Seasons Records, que ao lado dos maiores artistas de house music do estado, Edinho Chagas. Houses Seasons Radio Show Show. Você está ouvindo agora o meu novo lançamento, New Day, com vocais de Luke Boer. Let's go! Está começando agora. Houses Seasons Records. Abrindo todas as temporadas da música eletrônica. Abrindo todas as temporadas da música. Tchau, tchau 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 Amém. 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 Elefante Record e How The Seasons Record. Vamos que bora. Vamos ao passo a passo. 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 How The Seasons Record. Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao passo a passo a passo. Vamos ao passo a passo. Radio Show. 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 Radio Show.